Boa tarde! Boa tarde a todos! Como estão? Estou vendo aqui muita gente da Alemanha. Vejo aqui também a Itália. Legal, legal. Deixe-me ver ali. Quem mais? Rússia, Moscou, Berlim. Boa tarde! Boa tarde a todos! Mais Alemanha. Olha só que interessante. Berlim. Polônia. Bem-vindo, Polônia. Legal. República Tcheca. Birgit, Joseph. Como vai, Birgit? Cláudia, Caterina, Mike, Damian, Silvia. É muita gente, né? Pessoal, meu nome é Herbert. Sou brasileiro. Moro em Santa Catarina. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Vou trabalhar com vocês. Não sei se vocês conhecem uma expressão que a gente usa com o verbo ter. Vocês conhecem o verbo ter? Vamos ver aqui. Eu tenho... Bom dia! Bom dia também para você! Bom dia! Isso! Você sabe onde eu estou? Eu estou em Santa Catarina. Eu tenho atrás de mim aqui um mapa do Brasil. E aqui está Santa Catarina. Estou em uma ilha que se chama Ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Não sei se vocês já ouviram falar em Florianópolis. Isso! Tem gente da França. Deixa eu ver. Podemos usar o chat. Floripa! Isso mesmo, Nilce Lenny! Floripa! We are in the chat! Oh! Vocês estão vendo? Meu nome é Herbert. Perfeito. Herbert? Sim? I'm sorry for jumping in, but I decided to help you a little bit. When you are typing something in the chat, you should use the option sent to all attendees and panelists. All panelists, exactly. So there are two words, to all panelists and attendees. Ah, ok, and attendees. Perfect. I can share my presentation. The screen sharing is below on your... Yes. Ah, perfect, perfect. Yes. Thank you. Muito bem, pessoal. Florianópolis parece Alemanha. É um pouquinho parecido, sul do Brasil. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, o que nós temos para trabalhar um pouquinho aqui hoje. É. E vocês vão ver agora aí. Espero que estejam vendo. Vamos lá. Um, dois, três. Isso. E o que que o Brasil tem? O que que o Brasil tem? Alguns vão me perguntar, mas onde está o verbo? Nessa primeira parte aqui, eu vou mostrar para vocês. Alguém conhece essa ave, esse pássaro? Papagaio. Alguém sabe me dizer o nome? Papagaio. Tá certo. Na realidade, pessoal, é uma arara. Tá? É uma arara. Ela... Isso. Muito bem. Arara azul. Correto. Perfeito. Nós temos aqui algumas ideias do que que tem no Brasil. Brasil, né? Vocês sabem... No Rio de Janeiro, o que a gente pode dizer que tem? O que é que tem no Rio de Janeiro? Vocês sabem? Futebol. Aham. Boa. Gostei. 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 Tem... Tem o que mais? Tem o Redentor. Legal. Gostei. Exato, Daiane. Podemos colocar ali... Tem... A montanha. Tem o Redentor. Não? Pão de Açúcar. Legal. 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 E aqui alguém sabe me dizer... Alguém conhece? Tem... Vamos ver o vocabulário dessa frase aqui. Dessa... Ah! Prato de tapioca. Perfeito. Tá certo. Legal. Legal. Vocês conhecem muita coisa do Brasil, hein? Tapioca. Muito bem. Pão de Açúcar. Ah... Alguém sabe me dizer... Tem este animal? Qual é o nome deste animal? Tem... Tem serpente. Tem... Isso mesmo. Tem cobra. Cobra. Né? E agora mais um... Mais um vocabulário pra gente tentar descobrir aqui. Alguém sabe o nome deste animal? Tem... Tem este animal no Brasil? Tem, né? Tem ali no... Mato Grosso. Na Amazônia. Alguém sabe o nome deste aí? Qual é o nome dele? Ah... Onça-pintada. Legal. Leopardo não. Leopardo não tem. Tem onça-pintada. Muito bem. Tigre? Tigre? Não! Não tem tigre. Tigre a gente vai ter na Ásia. Né? Jaguar. Jaguar. Jaguar a gente tem na... Tem na África. Né? Eu acho que jaguar a gente tem na África. Aqui no Brasil a gente tem a onça. Né? Haha! E agora? Olha. Uma linda... O que é que tem? Tem... Tem praia. Isso. Praia. Mar. Mar. Legal. Tô gostando de ver. Muito bem. Só que tem um detalhe, né? Tem coisas muito lindas. E tem também algumas que não são muito boas, né pessoal? A gente sabe que tem algumas coisas que não são muito... Aham! E aqui? Alguém sabe me dizer? Aham! Tem o que aqui? O que que eu poderia dizer dessa fotografia? Tem... Tem montanha, legal! Tem serra, montanha, lugares altos, né? Esta região fica em Santa Catarina, onde eu moro. Tá? Bem no sul do Brasil. É uma região muito, muito bonita. É, realmente. Agora, pessoal... Ai, ai, ai! O que que o Brasil tem de ruim, né? Hum! Coisas que não são lá muito boas e que precisamos trabalhar, precisamos mudar. O que que o Brasil tem de ruim? Alguém sabe o nome? Aham! Gostei! Favelas. Pobreza. Nilce, Lene. Cláudia. Perfeito! Lena! Ótimo! Exatamente! Nós temos pobreza, temos favelas em algumas cidades, né? Algumas capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro. Temos também... Criminalidade. É, exatamente! Ellen, em São Paulo, né, Ellen? Perfeito! Perfeito! E aqui? Corrupção! Desigualdade social! Uau! Tô gostando de ver! Tem bastante vocabulário e vocês conhecem bem o Brasil! Exatamente! Ótimo! A corrupção, né? Tem a seleção brasileira, né? É verdade! A seleção perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, né? Não foi muito positivo! Tem Covid, é verdade, é verdade, né? Corrupção, né? Corrupção, né? Então, pessoal! É! Tem o 7 a 1! Isso mesmo, Janine! Exatamente! Ai, ai, ai! 7 a 1 é muito, né? Pessoal, é o seguinte! Verbo ter no sentido de existência. Eu uso o verbo ter para mostrar a existência. Eu tenho alguns exemplos aqui. Tem mais homens que mulheres na política. Tem muitos objetos em cima da cama. Não tem nenhum restaurante vietnamita em Florianópolis. O verbo ter usado no sentido de existência. E eu tenho também... Quais os outros usos do verbo ter? Tá aqui. Bom, eu posso ter... O verbo ter para posse, né? Eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma caneta. Eu não tenho uma caneta. Eu posso descrever pessoas também, né? Alguém poderia... Alguém poderia me ajudar aqui a fazer a descrição de uma pessoa, tá? Eu posso falar sobre minha família. Ah! Eu tenho um irmão. Eu tenho três irmãos, né? Eu posso falar também de sensações. Eu tenho medo. Eu tenho calor. Eu tenho frio. Certo? Eu tenho um gato. Legal. Eu tenho duas gatas. Legal, Agacha. Legal. Eu tenho esses dois personagens aqui. Vocês conhecem eles? Vejamos. 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 Uau, Nusilene! Sete irmãos! Uau! Alguém conhece esses dois personagens? Ahá! Exatamente! Um é surfista. Muito bem. Ela! Alguém conhece ela? Ahá! A moça você não conhece, né, Nusilene? Não. Ela não é uma cantora. Ela não é uma cantora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ela é surfista também, pessoal. O nome dela é Maia Gabeira. E ele, Medina. Eduardo Medina. Ele é o atual campeão mundial de surf. Ele tem... Ele tem quantos anos? Alguém sabe dizer. Ele é um jovem, né? E ela? Ela tem... Ela é filha do Fernando Gabeira. Muito bem. Conhece que é um grande jornalista aqui no Brasil, né? Isso também serve para uma outra aula que a gente pode ter falando sobre a política e falar sobre o Fernando Gabeira, né? Ela tem cabelo curto ou cabelo comprido? Qual tipo de cabelo que ela tem? Alguém sabe me dizer? Ela tem... Ela tem cabelos longos, né? Isso mesmo. E cabelo louro. Correto. Correto, Nils Lenin. Perfeito. Cumprido e liso. Liso, exatamente. Liso. Muito bem. Damian. Isso mesmo. Comprido e liso. Liso. Escrito com S, tá, Damian? Aí a gente tem... Os dois são bonitos, né? Ele tem... Ele tem um sorriso bonito, nós podemos falar, né? Perfeito, Damian. Tranquilo, tranquilo. Quando nós temos uma palavra escrita com S entre duas vogais, o som do S vai ser Z. Como? Liso. E a palavra casa. Ó. Casa. Pessoal, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês também. Ó. Outro personagem. Esse aí é muito legal também, né? É. Ele tem vinte e poucos anos. Muito bem. Muito bem. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o QR Code da escola onde eu trabalho, que é o The Language Club. Eu tenho aqui a nossa marca, nosso balãozinho. Se vocês quiserem conhecer melhor a nossa escola, tá? Vocês podem entrar com esse QR Code. Vocês estão vendo o QR Code? Sim? Legal, legal. Se estiver fácil pra vocês entrarem em contato, vocês vão conhecer a escola, ver um pouco de Santa Catarina, que é um lugar muito bonito no sul do Brasil. Aí eu queria saber de vocês. Quantos anos vocês têm? Se eu fosse perguntar, eu poderia dizer pra vocês. Eu tenho 45, eu tenho 39, eu tenho 29, legal. Eu tenho 20, 30. Isso. Vem fazer seu aniversário aqui no Brasil. Isso, gente. Legal. Perfeito. Eu tenho. Eu tenho 20 anos. Legal. 25, 49, 19. Legal. Nilce Lennon. Lennon. Perfeito. Muito. Bastante diferente as idades, né? Bem variadas as idades. Convido vocês, tá pessoal? Foi um grande prazer aqui estar com vocês. Convido vocês a conhecerem a nossa escola. O QR Code está aí. ou o endereço da internet, portuguesenflorianopolis.com ou portuguesenflorianopolis.com E vocês podem conhecer um pouco mais do nosso trabalho e de como nós podemos ajudar vocês a falar português e a praticar essa língua tão bonita. Muito bem, Helen. Sandra. É, muito rápido, né, Nilce Lennon? Eu espero que a gente possa se encontrar mais uma vez e que possamos trabalhar português juntos. Eu acho que nós temos aqui muito, muito rápido, né? Nós vamos ver aqui. Eu tenho 29. Janine. Sim, com muito prazer, Eveline. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso, pessoal. Mais uma vez, eu tenho aqui para vocês o nosso QR Code e venham conhecer o The Language Club. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela aula, nós pensamos que seria um pouco mais longo, então talvez você possa tomar uma chance e você possa também falar sobre sua escola e sobre seus cursos, talvez 5 ou 10 minutos e explicar onde você está trabalhando e o que você está oferecendo e como você está oferecendo, por exemplo, cursos em tempos de corona e como você está oferecendo, como você está oferecendo, por exemplo, cursos em tempos de corona e como você está trabalhando. E, yes, a couple of work. Ok, thank you, Katerina. It's finished. Yeah, the visitors are still here and it would be great if you could say a couple of words more about the school. Ah, perfect. Ok, ok, ok. Perfeito. Oi, Agacha. Pessoal, olha só, eu trabalho como professor de português há mais de 20 anos. Eu já trabalhei com português para escolas públicas, já dei aula de português para brasileiros e trabalho com estudo de português aqui na escola, no The Language Club, há 20 anos. E gosto muito de trabalhar com português, vocês podem vir às nossas aulas, vocês podem ter aulas, por exemplo, na parte da manhã e depois a parte da tarde para a praia, fazer trilhas, conhecer lugares. É uma ilha muito bonita, é um lugar muito calmo, muito seguro, vocês podem estudar e podem morar perto da escola. Nós temos várias praias perto e trabalhamos também online, tá, Irene? Sim, trabalhamos também online. Nós fazemos o curso, pode ser um curso híbrido em que a gente tenha aulas online e presenciais. Nós temos estudantes de vários lugares do mundo, tá, já trabalhamos com americanos, canadenses, alemães, franceses, espanhóis, certo? Ah, certo. O que nós podemos fazer? Você pode entrar no nosso curso online através daquele QR Code que eu deixei para vocês, tá? Português de Portugal. Português de Portugal é bem interessante, alguém que me perguntou ali, né? Exatamente. É um pouquinho diferente, tá, gente? Tá, Riti? É um pouquinho diferente o português de Portugal no sotaque, na forma de falar e no vocabulário, tá? Have you called digital? Sim, nós temos um pouco de cursos digitais, sim. Sim, Helen. E outra coisa, podemos fazer também, a escola também oferece aulas, sempre com pequenos grupos, tá? E vocês podem fazer também atividades externas, como uma trilha, conhecer uma região nova, fazer uma visita ao centro da cidade, né? Eu tenho aqui, pra vocês, mais uma vez, eu vou colocar aqui, se vocês tiverem esse, um real interesse, né? Através do QR Code e do nosso site, portuguesinflorianopolis.com, né? Vocês têm como conhecer e saber tudo direitinho a respeito. Sim, claro, claro, com certeza. Sim, eu já estive na Europa, eu também sou professor de francês, tá? Eu morei há alguns anos na França e trabalhei como professor, trabalho como professor de francês para brasileiros. E agora, dando aulas de português para estrangeiros há mais ou menos uns 20 anos. Sim, isso, exatamente. Eu também gosto, viu? Eu também gosto muito do português brasileiro. Os cursos presenciais com Covid, nós estamos no momento, Florianópolis permite aulas presenciais. Por que que eu decidi trabalhar com as línguas? Eu gosto muito da linguagem, eu acho que o trabalho com línguas é muito importante e aproxima as pessoas. Deixa eu ver aqui, o Italki, não, o Italki, eu trabalho, a gente trabalha não na plataforma Italki, nós trabalhamos na plataforma, normalmente usamos o Zoom, usamos Skype, tá? E podemos combinar nossas aulas normalmente no horário que você tem, se você está na Alemanha, na Polônia, na França, em qualquer local, tá? A gente pode iniciar as aulas online e continuar quando vocês chegarem aqui no Brasil. Que tal? Pode ser uma ideia. Certo? Pessoal, eu acho que... Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, não hesitem, podem fazer. No momento, como eu disse, existe sim o Covid, mas está na possibilidade de... Sim, nós temos Instagram, é só você nos procurar, thelanguageclub.com At thelanguageclub.com Perfeito! Muito bem, pessoal! E... Olha, eu acho que pode ser interessante vocês começarem pelo Sul, se você não conhece o Brasil, você pode chegar pelo Sul, ter um contato inicial com a cultura brasileira através do Sul do Brasil, que é mais tranquilo, mais seguro, você ganha confiança e segue em direção a conhecer o restante do país. Muitos estudantes fazem assim, saem, chegam aqui pelo Sul do Brasil, fazem aulas aqui, depois continuam viajando, Pantanal, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, né? O sotaque do Sul, né? O sotaque do Sul é bem diferente? Olha, o sotaque é um pouquinho, tá? O sotaque, ele tem... Como eu posso falar, você vai ser compreendido em qualquer lugar do Brasil, tá? Se você fala com o sotaque do Sul, tranquilamente você vai ser compreendido em qualquer estado, tá? Deixa eu ver aqui se temos mais alguma coisinha... Perfeito! Eu vejo aqui a Ekaterina... Eu só queria que vocês e os visitantes possam falar muito quanto vocês possam ter tempo, mas também quero dizer para todos que estão aprendendo português, que o Language Club tem uma virtual stand na ExpoLingua Online, então se tiveram mais perguntas, você pode visitar o seu stand na ExpoLingua Online, e você pode conhecer o Herbert ou Marta. Perfeito! Eu acho que agora nós devemos terminar a sotaque. Sim, eu vou enviar o link para a virtual exibição, e a virtual exibição vai abrir no dia, no dia, no dia, no dia, no dia e no dia. Então você tem três dias depois de hoje, e você pode falar com os professores. E agora eu desejo todos uma boa noite, aproveite a ExpoLingua Online. Eu acho que hoje o programa está terminando, mas amanhã nós temos mais slots. Então, se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima. E aí